Música Olá, muito boa tarde para você no ar mais um Barra Pesada Nesta quinta-feira, já dia 27 de dezembro Começando mais um Barra Pesada E você, o nosso convidado especial Para acompanhar com a gente aqui Informações da nossa cidade e de toda a região de Carajás A gente já começa pedindo desculpas para você de casa Ontem tivemos um problema técnico Não deu para a gente exibir o nosso Barra Pesada Mas hoje, se Deus quiser, está tudo bem Até uma hora da tarde a gente leva para você aqui o nosso Barra Pesada E você que está em casa já pode participar com a gente do nosso Barra Pesada O nosso contato WhatsApp já aparece para você À sua inteira disposição Fique mais que à vontade para você participar com a gente É uma honra, um prazer muito grande Ter você aqui no Jornalismo da RBA TV Bom, e a gente começa falando de uma notícia muito importante para você Porque o prazo para você justificar a ausência Da sua votação de segundo turno Se de repente você viajou ou não fez Termina hoje Quem não justificar diante da Justiça Eleitoral Irá pagar multa e poderá ter até o título cancelado As informações você confere com a gente Aqui na nossa primeira reportagem no seu Barra Pesada Os eleitores que não votaram em outubro E ainda não justificaram a ausência no segundo turno Podem regularizar a situação até hoje, 27 de dezembro Lembrando que a justificativa pode ser feita de duas maneiras A primeira é mediante o preenchimento de formulário Obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais No portal de internet do Tribunal Superior Eleitoral, TSE E nas páginas dos Tribunais Regionais Eleitorais, TREs A justificativa pode ser feita também pela internet Por meio do sistema Justifica Disponível nas páginas do TSE Quem não regularizar a situação com a Justiça Eleitoral Terá que pagar a multa Além disso, é importante destacar que A ausência de voto, a falta de justificativa e o não pagamento da multa Geram penalidades ao eleitor Dentre as punições estão Impossibilidade de inscrição em concurso público E assumir cargos públicos mesmo sendo aprovado Não receberá vencimentos, remuneração, salário Ou proventos de funções ou emprego público Não poderá obter passaporte Não poderá se matricular em universidades e faculdades Essas são algumas penalidades ao eleitor Não precisam justificar a ausência Os eleitores cujo voto é facultativo Analfabetos, os com 16 a 18 anos E maiores de 70 anos Além dos portadores de deficiência física ou mental O cidadão que não votou em três eleições consecutivas Sendo que cada turno corresponde a uma eleição E não justificar a ausência Terá o registro do título eleitoral cancelado É importante que você possa, então, se regularizar Junto à justiça eleitoral A gente vai colocar na tela para você Aquelas penalidades, diretor De quem não justificar Lembrando que no dia 6, agora de dezembro Terminou o prato para você justificar Por que não votou no primeiro turno E agora, dia 27 de hoje Para você justificar por que não votou no segundo turno E, portanto, então, as penalidades Você vai ficar impossibilitado De fazer inscrição em concurso público Assumir cargos públicos Mesmo sendo aprovado Não vai receber vencimentos Dinheiro, salário Provenientes de funções de emprego público Não poderá obter passaporte Não poderá se matricular em universidade e faculdades Ou seja, é muito importante Que você não perca esse último prazo Inclusive, aqui em Parabapebas O cartório vai funcionar até uma hora da tarde Você pode fazer também a justificativa pela internet A gente vai colocar o endereço para você Acessar lá Está aparecendo aí Que é o www.tse.just.br E também tem o outro endereço Que você já vai direto para justificar Basta que você tenha lá o seu título em mãos Então, fica à vontade Para você que, de repente, não fez esse processo ainda É o último prazo Você viu que tem várias penalidades Que você vai sofrer Caso você não consiga realizar aí a justificativa Além de você pagar a multa Inclusive, hoje pela manhã A nossa equipe foi até o cartório aqui da cidade E a movimentação por lá Até mais ou menos Mais onze horas da manhã Estava tranquila Então, se você está em casa Agora, quase na hora do almoço Dá tempo ainda Nós estamos de meio dia Mais dois minutos Você pode procurar o cartório eleitoral Até uma hora da tarde Funciona aqui em Parabapebas A gente não sabe Se vai ser prorrogado Até mais tarde Mas, pelo menos, até uma hora da tarde Você pode procurar o cartório Aqui em Parabapebas Outro detalhe importante Que eu falei agora há pouco Nós mostramos o endereço Você pode fazer pela internet A gente segue o nosso Barra Pesada Agora com um recado pra você especial Da sua ama motos Aqui, com certeza É sinônimo de qualidade pra você Confira os detalhes No recado do meu amigo Zé do Bote Sabe o que é isso aqui? Separação Minha mulher disse que a moto Era a minha e dela Ela levou a parte dela E deixou só isso aqui pra mim Mas eu vou lá na ama motos Que lá resolve o meu problema Ama motos Sinônimo de qualidade Tem dois endereços Na rua do meio E na rua Salcoente Você que vai pegar a estrada Pra curtir o Réveillon Fora da cidade De repente Na zona rural Ou em outro município Fique muito esperto É importante você fazer Uma revisão completa Nessas horas você vai buscar Aqui na sua ama motos São 10 anos De muita responsabilidade Credibilidade Aqui em Parabapebas É uma motos Que deseja a todos os clientes Amigos Um feliz ano novo Repleto de muitas realizações A gente segue o nosso Barra Pesada Para a UAPEB vamos trazer mais uma reportagem E uma denúncia agora Porque enfrentando dificuldade Para se locomoverem Em vias públicas Principalmente pra questão Do transporte público Moradores lá da F22 Lá da Cidade Jardim Procuraram a nossa equipe de reportagem Para cobrar uma solução Por parte da Secretaria Municipal de Obras Você confere os detalhes Aqui na tela do seu Barra Pesada Rosana mora na rua F22 Localizada no bairro Cidade Jardim Para a UAPEBAS Há 8 anos Segundo ela A situação da via Está trazendo dores de cabeça Aos moradores Que por conta da precariedade Decidiram interditar a rua Que faz parte da rota Do transporte coletivo E aqui como é rota de van Essas vans que passam Aqui elas acabam jogando Essas águas Nas frentes das residências Então assim A gente infelizmente Teve que fazer Interditar a rua Para ver se chama A atenção do poder público Segundo os moradores A situação vem trazendo Problemas também aos condutores É o caso de Edilson Que relata já ter tido Prejuízos com seu automóvel Aqui é muito difícil Trafegar na nossa rua Por ser uma rua Já bem movimentada Aqui acaba se tornando Bem mais complicado A questão dos buracos na rua Aqui o carro é demais Prejuízo com a manutenção do carro Seu Isaías também está preocupado Com a situação atual do local Segundo ele O tráfico de pedestres Está cada vez mais difícil Então é complicado Principalmente aqui no Salamaçal Na frente dessas casas aqui Então o pessoal que vem no carro Chega até aqui Aí volta Como você viu O carro voltando Porque não passa Com a rua considerada Intrafegável pelos moradores Eles pedem uma solução Para o problema Que venha o mais rápido possível Faça aqui no caso A revitalização Asfalte Ofereça na verdade Uma rua digna Com certeza Estão certos os moradores De cobrar uma solução Para o problema E nós pedimos informações Para a prefeitura Que mandou uma nota Para a gente Vai ler aqui Porque a Secretaria Municipal De Obras A CEMOB Esclarece que já fez Um levantamento Lá no Baixo da Jardim Detectou os serviços Que precisam serem realizados Para melhorar No que se refere A mobilidade da população No entanto O contrato De tapa-buraco Não está contemplando O serviço De terraplanagem Que também é necessário Para resolver a situação Da rua F22 A CEMOB Adianta Que o processo De licitação Para que possa ser realizado O serviço De qualidade No local Está sendo feito Portanto Quem assina Aqui A CEMOB De comunicação Da prefeitura Essa nota Informação Para os nossos amigos Da rua F22 Que procuraram A nossa equipe De reportagens Vamos aguardar Então Sair a licitação E melhorar A rua Os moradores A gente segue O nosso barra pesado Vamos falar agora De um acidente Com vítima fatal Que foi registrado Lá na VS10 Próximo ao novo presídio Segundo informações O condutor Perdeu o controle Da motocicleta Confira Nas reportagens Um acidente de trânsito fatal Foi registrado Em Parauapebas Na manhã Desta quarta-feira A vítima Foi um homem Que realizava Entrega de leite Todos os dias Na cidade Identifico de Assis Alves Barroso De 53 anos A fatalidade Ocorreu na VS10 Nas proximidades De onde está se construindo O presídio De Parauapebas De acordo com testemunhas O leiteiro Trafegava Em alta velocidade Na pista E ao passarem Uma curva Acabou perdendo O controle da moto Este morador Da localidade Avistou o acidente No momento Em que ocorreu Ele descreve Com detalhes Como tudo aconteceu Todo dia a gente vê Passando Aí você estava Aqui próximo Estava aqui Percinha A 20 metros Daqui Você percebeu Escutou o barulho Foi só o barulho Quando nós olhamos aqui O rapaz já estava no chão Mas aí ele ainda Demorou um pouco Não é não? Não, não Do jeito Caiu Ficou logo Caiu Ficou quietinho Não mexeu mais nada O impacto da queda Foi muito forte E causou a morte instantânea Da vítima no local Ainda na manhã Desta quarta-feira Equipes da Polícia Civil E do IML Estiveram no local Para realizar perícias E remover o corpo Fatalidade A tristeza Quando a gente mostra Um acidente como esse Tudo indica Que ele estaria trabalhando Ao fazer a curva Ela perdeu o controle Da motocicleta Meu Deus do céu Vai que força Para a família Bora mudar de assunto Falar de coisa boa Porque olha só 60 anos do seu Armazém Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar O ano todo Foi cheio de promoções E você não pode perder Está chegando aí A última promoção do ano Do Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar Confira O Armazém Paraíba Tem muitas histórias De sucesso Em cada região Que atua E no ano de 2018 Foram muitas comemorações Para celebrar Os 60 anos Com distribuição De prêmios Em todas as regiões E nessa trajetória Sempre dedicou Aos seus clientes E colaboradores Uma parceria Que se reflete Na satisfação De todos Nesses 60 anos De sucesso O Armazém Paraíba Espalhou bons sentimentos Que se renovam sempre Seja pela fé Seja pela esperança Seja pela realização De sonhos Ou pelo simples gesto Do aperto de mão É com esse entusiasmo Que iniciamos o ano De 2019 Fortalecendo os laços Entre os parceiros Que fazem acontecer Essa história De sucesso Armazém Paraíba Fez grandes ofertas Grandes promoções E teve a grande Campanha do aniversário Onde premiou Milhares de clientes Em todo o estado Do Pará e região E agora eu convido você Para a última promoção Do ano Ela encerra No último dia do ano Dia 31 de dezembro O que é que essa promoção É essa? Agora é na confecção E no calçado Todo o estoque De confecção e calçado Com desconto de 10 A 30% Etiqueta azul 10% Etiqueta amarela Ou etiqueta rosa 30% Tanto faz a vista Parcelado no cartão de crédito No seu cartão Paraíba O que importa É que você agora Tenha a oportunidade De comprar mais barato É isso mesmo Antes do ano virar Para 2019 Ainda tem alguns dias Para você comprar Com um precinho Lá embaixo Confecção Calçado Muitas novidades O estoque totalmente renovado Muitas peças Com desconto de 30% Não importa qual seja Confecção O calçado A calça A sandália Não importa o produto O que importa É que no mínimo Vai ter 10% de desconto Convido você Faça suas compras De final de ano No Armazém Paraíba Aquela camisa branca Calça Enfim O que você precisa Para vestir bem Tem no mínimo 10% de desconto Em todas as formas de pagamento Encerrando dia 31 de dezembro Essa última grande promoção Do Armazém Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar E a todos os nossos clientes Um feliz ano novo Que em 2019 Nós possamos estar junto Com essa parceria Lógico Porque só quem ganha É o amigo cliente Que compra muito barato Kelvis Valeu Ronier É isso Um ano novo repleto De realizações De mais sucesso ainda Para o Armazém Paraíba Que é sucesso Com certeza Sempre Em qualquer lugar A gente vai fazer uma pausa No Barra Pesaro Nosso primeiro intervalo Daqui a pouco você vai ver Que após denúncias Anônimas Um homem que estava Furtando objeto De uma loja De confecções Lá no bairro Tropical Foi preso Já já te traz Essa reportagem E outras No seu Barra Pesaro Que volta já já Muito bem De volta com o nosso Barra Pesada Obrigado pelo seu carinho Já te antecipa Que você possa ter Um finalzinho de ano Maravilhoso Mas o começo Melhor ainda Tá bom? Obrigado pela confiança Pelo carinho A gente já começa Esse bloco falando Para você De uma promoção Muito especial Do seu Mixa Tacareja É o Boteco da Virada Ah, não sabe como funciona? Ele está aqui com a gente Meu amigo Vitão Conta tudo para a gente Boa tarde Que negócio é esse Do Boteco da Virada Alô meu amigo Kels Boa tarde a você E também ao pessoal de casa O Boteco está virado é o seguinte A promoção especial No nosso setor de bebidas Em todos os quesitos Cachaça Vinho Espumante Cerveja Tudo do bom e do melhor Também Claro aqueles whisky de qualidade Para você já comprar E fazer aquela virada de ano Com fartura Tomando aquela cervejinha Com moderação É claro Sem falar também No nosso encarte Incluindo o setor de mercearia Higiene e limpeza Frios E também no nosso Canto do Chefe Olha aí as promoções especiais Da mercearia Tem aquele arroz de qualidade Tem feijão Tem óleo Tudo do bom e do melhor Para você comprar E passar a virada de ano Com fartura Fazer aquelas comidas maravilhosas E também tomar Aquele whisky de qualidade Tem promoção para você No whisky Cavalo Branco Garrafa de um litro Por apenas R$ 47,90 Whisky de annual Que é de label De um litro R$ 68,70 Tem o Olde Pau R$ 88,90 Para você Whisky de chivas Regal Tem também o Jack Daniels Turo Cerveja Budweiser Long neck Também na promoção Cerveja Skull de R$ 1,89 Entre outras Inúmeras promoções Para você comprar barato Nessa virada de ano Lembrar também Que domingão agora Nosso cliente está acostumado O atendimento Até as 15 horas Só que nesse domingo O atendimento vai ser normal Até as 22 horas Para você ir de casa E ter mais tempo Para fazer as compras Da virada de ano No Mix Atacarejo Assim É bom no varejo Melhor ainda No atacado Então é isso Não perca Esse grande boteco Você que vai De repente Fica em casa Chamar os amigos Para fazer aquela festa Que tal você aproveitar Então essas promoções Imperdíveis Para você No seu Mix Atacarejo Estamos agora de meio dia Mais 47 minutos A gente segue O nosso Barra Pesado A gente vai mostrar agora Uma ação solidária Da Polícia Militar Aqui de Parauapebas Que levou solidariedade A várias famílias Aqui do município Que você confere agora Na reportagem Aqui na tela Do seu Barra Pesado A solidariedade Neste período natalino Tem aflorado Em muitas pessoas De Parauapebas Que fazem o possível Para doar alimentos E brinquedos Para famílias carentes Da cidade Na véspera de Natal Alguns amigos Se reuniram E decidiram fazer Esta boa ação A iniciativa É o segundo Natal Solidário De Jeová e Amigos Que dessa vez Contou com a participação Ativa Da Polícia Militar Juntos Todos os participantes Encheram duas viaturas Com cestas básicas E brinquedos E saíram distribuindo Para famílias Que previamente É de já conheciam É uma forma De garantir Que quem receber Realmente está precisando De ajuda Jeanne Salles Ficou muito feliz De receber as cestas básicas Ela se emociona Ao saber Que vai ter um Natal Mais feliz este ano Nossa É bom demais Se todo mundo Fizesse assim Muita gente que precisa É muito importante Se todo mundo Fizesse isso Esta outra mulher Recebeu Além das cestas Um fogão E uma televisão A família Estava muito necessitada Dos eletrodomésticos E agora Poderão ter uma vida Bem melhor Eu me sinto muito feliz Eu agradeço Todo mundo Por ele Fazer um gesto Desse de carinho Bem Bastante bonito É assim que a gente Se sente Tem muitos que tem Tem poucos que não tem Mas é assim que a gente Se sente Feliz demais O idealizador do projeto Explica que a ideia Nasceu Da necessidade Que ele sempre teve De poder ajudar O próximo Hoje Graças a parceria De amigos Ele está feliz De poder realizar Esta ação Para a gente É gratificante Ver a felicidade Das pessoas E esse projeto Ele surgiu Eu pedi para Deus Que quando eu tivesse Uma condição melhor Eu queria que ele não desse Muita coisa Eu queria que ele não desse Condição para ajudar as pessoas Então já esse é o segundo ano Que eu estou fazendo E esse ano A gente conseguiu o apoio Do pessoal da polícia Tenente Freitas Contei o projeto para ele Ele se interessou E falou Vou abraçar a causa Então para a gente É gratificante Isso aqui É avisar as pessoas É saber que eles Terão algo para comer Na sua ceia de Natal Representando a polícia Militar na ação O tenente Freitas Esteve pessoalmente Inserido no evento Ajudando a arrecadar E distribuir As cestas básicas Ele afirma Que se sente realizado Ao ajudar Quem mais precisa Dois dias atrás Foi feito também Entrega de brinquedos No quartel Hoje a gente está podendo Entregar esses alimentos E alguns outros brinquedos Saber que a gente conseguiu Arrecadar através de parcerias Então é um pouquinho Também da polícia militar Ajudando quem precisa De verdade Importante esse projeto Da polícia militar Aqui de Parabopebas Porque humaniza A gente tem aquela visão De repressão Da polícia militar Mas tem muitos policiais Militares Como esses aí Que tiram um pouco Do seu tempo Do trabalho Que já é bastante extenso Para que possa De fato Levar essa alegria Essa situação Que faz bem Para o coração Quando você ajuda alguém Só quem ajuda alguém Sabe Essa sensação Muito especial Parabéns então A todos que participaram Desse projeto solidário Da polícia militar Aqui de Parabopebas Inclusive a gente mostrou No jornal RBA também Uma outra reportagem Também dos policias militares Lá de Marabá Que levaram brinquedos Para as crianças carentes E a criança Ela tem um pouco de medo Da polícia Mas aí quando chega Com o brinquedo Já começa a trabalhar E vê que a polícia Também é parceira Que são pais de família E que fazem com certeza Um trabalho muito digno Que é fazer com que A nossa segurança Possa ser efetivada A cada dia E a gente segue falando Da polícia militar Agora com a prisão De um homem Que estava furtando objetos De uma loja De confecções Lá no bairro tropical A reportagem Você confere agora Na véspera de Natal Última segunda-feira Às 12 horas Um homem tentou Dar uma desperto Mas acabou se dando mal Ele estava cometendo furto A uma loja De confecções No bairro tropical Em Parabopebas Na imagem capturada Pelo circuito De segurança da loja Vemos o homem Entrando com uma camisa Listrada Com uma sacola em mãos Ele chega a furtar Alguns produtos E vai embora O sujeito foi tão ousado Que retornou ao local Observem que desta vez Ele retorna Com uma outra camiseta De cor vermelha E continua realizando A ação criminosa Só que desta vez É impedido Por alguns funcionários E clientes Ele furtava roupas E acessórios Do estabelecimento comercial O homem tentou Ser esperto Para enganar O sistema de alarme Colocou os objetos Roubados Dentro de uma caixa De papelão Revertida com papel alumínio Que tem a capacidade De bloquear ondas Emitidas por sensores Impossibilitando Que o alarme De segurança Seja acionado Estava também Com uma sacola De uma outra loja Tudo para não Levantar suspeitas Porém Não foi como Havia planejado A ação delituosa Foi percebida Através de imagens Do circuito De segurança da loja O acusado Ainda tentou fugir No entanto Foi capturado Pela equipe Da polícia militar Que o apresentou Na delegacia Onde o suspeito Passou a noite de Natal O mesmo responde Pelo crime de furto Nas cidades de Altamira E Santarém Jardiel de Souza da Silva Oxibana Que estava preso Aqui na 20ª seccional De polícia civil De Parauapebas Foi liberado Na manhã Desta quarta-feira Mas ficou alerta Os comerciantes Do município Para que fiquem atentos Com esse tipo de crime Ao perceber Alguém carregando Uma caixa Todo cuidado É pouco É ficar atento Inclusive agora há pouco Eu te conversava Com o gerente Do Armazinho Parab Ele falou Kelvin Já aconteceu isso Lá na loja também Mulheres inclusive Eles colocam Eles colocam Aquele papel alumínio Dentro de uma bolsa Ou de uma caixa No caso aí Como esse elemento Acabou fazendo E aí Aquele sensor Que todo produto tem Nas lojas Quando você passa Na porta Acaba não disparando E aí Eles acabam Se dando bem Mas esse aí Foi tão esperto Que acabou deixando De ser inteligente E deixou rastros Foi filmado E parabéns Ao dono da loja Que chamou a polícia Agora Ele está preso A disposição da justiça Tem aquela primeira foto Dele chegando Na delegacia Diretor Se puder colocar Ele vai chegando Rindo Parece que Ah Eu não estou nem aí Para a lei Eu não estou nem aí Para ninguém Ou seja É tanta impunidade Nesse país Que eles fazem O que acham Que bem entende Nesse tipo de crime Daqui a pouco Está solto Até porque a lei Dá muitas brechas Mas eu espero Que fique preso Está aí Olha só O momento que ele chegou Rindo De boa Como se nada Tivesse acontecendo Cara de pau Fica a dica Da reportagem Do nosso colega E o do Miranda Que você possa Redobrar os cuidados Principalmente agora Nesse período Já passamos de Natal Agora De virada de ano também Muita gente procurando As lojas Fique bastante atento Tem gente para tudo Infelizmente Gente, mundo de assunto Vamos trazer um recado Agora para você Da Mega Calçados Está cheio de novidade Para você levar Aquela roupa bacana Na virada de ano Confira então Aqui O recado Da sua Mega Calçados Gente O Natal Na Mega Calçados Já começou E está demais Milhares de produtos Incríveis Para você Presentear Do jeito Que você quiser E olha só Você pode pagar Tudo no crediário Próprio da loja Ou nos cartões Mega Em até 6 vezes Tem looks Super daora Sapatos Para ele Para ela E até Para os pequeninos Na Mega Você concorre A um carro Uma moto E vários prêmios Então é isso Compre na Mega Calçados Na Rua do Comércio Para você concorrer A esse carro Motocicleta E vários outros prêmios E aproveite para você Fazer o seu cartão Mega Calçados Com ele Você vai ter Várias facilidades Porque a Mega Calçados Tem tudo para você E muito mais Em ofertas Promoções Então aproveite E dá uma conferida Na Rua do Comércio De Portas Abertas O melhor atendimento Da cidade A gente segue O nosso Barra Pesada Porque agora O repórter Bruno Menezes Vai trazer informações De um corpo de homem Que foi encontrado Em um córrego Aqui em Parauapebas Ainda não se sabe A causa da morte Desse homem Confira na reportagem O corpo apareceu No córrego Localizado no bairro Beira Rio Por volta das 8 horas Da manhã A vítima Ainda não foi reconhecida Mas algumas pessoas Afirmam Que o homem Era um morador De rua Que mendigava Sempre próximo A rodoviária Este homem Foi o primeiro A encontrar o corpo Da vítima Ele conta Que chegou a visualizar O morador de rua Entrando no córrego Provavelmente Para tomar um banho Isso aconteceu Na segunda-feira O último dia Em que ele foi visto Eu falei para o pessoal Uns amigos nossos Rapaz Eu vi um macho velho Entrando ali Na avenida Beira Rio E descendo lá No cebozinho Eu até imaginei Que ele ia fazer Alguma coisa Alguma necessidade Aí o pessoal Vinha aqui Ontem Procuraram aqui Uns amigos nossos Procuraram aqui E não encontrou Aí hoje de manhã Cheguei lá Não encontraram ainda O macho velho Não apareceu Aí eu falei Vamos embora Caçar ele Aí cheguei aqui O rapaz já estava aqui Pedindo informação Se não tinha visto ele Aí disse Não, não tinha visto Aí depois Então bora lá olhar Aí eu entrei aqui Primeira coisa que eu encontrei Foi a sandália dele Aqui Já no local Aí eu digo Ele está aqui Sim, ele está por aqui Ele não anda descalço Aí eu fui descendo Devagarinho ali Aí logo embaixo Ali nas mãos O corpo de bombeiros Foi o primeiro órgão A chegar ao local Depois de remover o corpo Em seguida A polícia civil E ML Também foram acionados O corpo Será enviado para Marabá Onde receberá O serviço de necrópsia Por não possuir Nenhum documento A vítima não foi identificada E até o momento Nenhum parente apareceu Para reconhecer o homem Pois é Inclusive se de repente Tiver algum parente Assistindo a essa reportagem Que possa Perdão, procurar Lá a polícia civil Que está investigando o caso Agora como você acompanhou Uma pessoa que conhecia ele Parece que ele entrou lá No córrego E todo mundo pensava Que ele ia fazer As necessidades dele Já que era morador de rua Mas infelizmente A correnteza é bastante grande Nesse momento de chuva De inverno Aqui em Paralopebas E não se sabe Mas foi encontrado O corpo desse homem Nesse córrego Então a gente vai ficar aqui Esperando mais informações Por parte da polícia E volta a dizer Se você tem alguma informação Vamos colocar o disco de denúncia Na tela Para o pessoal de casa Entre em contato Com os números que aparecem Aí no seu televisor Importante Te ajudar o trabalho Da polícia Se trata de morador de rua Que foi encontrado morto Nesse córrego A gente segue o nosso Barra Pesada Mudando de assunto agora Falar de alegria Afinal você que está em casa Está de folga Pegou folga Essa semana todinha As crianças Estão também de férias Que tal você procurar aqui O Parque Cananeias Está de portas abertas Em Paralapé Mas confira no recado Alô criançada O Parque Cananeias Voltou E claro Você vai poder brincar À vontade Porque criança feliz É no Parque Cananeia Na Cidade Nova Em frente ao cine Você não pode perder É isso Você não pode perder O Parque Cananeias Que está de portas abertas Lá você vai brincar À vontade Tem também Aquelas delícias Lá tem churros Tem pipoca Tem alimento especial Para você se divertir Com toda a sua família Então vai lá Em frente ao cine De Paralapé A Cidade Nova Você tem lá O Parque de Portas Abertas Para você A gente vai fazer Mais um intervalo Para você aqui No nosso Barra Pé Daqui a pouco A gente vai voltar Com mais informações Aqui da nossa cidade E também de toda A nossa região É rapidinho A gente volta já já Muito bem De volta com o nosso Barra Pé Da Paralapé A gente deseja Para você Que vai viajar Uma excelente viagem Muita gente Tenho certeza Vai passar O Réveillon Fora de Paralapé Que sorte Que legal Esse ano a gente vai passar Por aqui mesmo Mas é bom Estar trabalhando É bom estar fazendo Coisas que a gente gosta Também acima de tudo Não é verdade Que esse ano Está chegando Possa ser um ano Muito especial Para a sua vida Para a sua família De repente Algumas coisas não deram certo Não esquenta a cabeça Vamos renovar A nossa fé Para que 2019 Seja um ano próximo Para todo mundo É o que a gente espera Não é verdade A gente segue o nosso Barra Pé Da Paralapé Agora com um recado especial Para você que tem em casa Da sua Farmabem Porque a Farmabem Sempre tem uma pertinho De você São nove unidades Aqui em Paralapé E você confere no recado Imperdível Os preços da drogaria Farmabem Estão simplesmente imperdível Musilom Lata Quatro e noventa e nove Leite Ninho Dez e noventa e nove Dove Aerosol Nove e noventa e nove Frauda Mônica Mega Pacotão Trinta e quatro e noventa e nove Aparelho de inalação Nebular Nove e nove e noventa Absorvente Íntimo gel Suave Com abas e sem abas Pague dois Leve três Só três e quarenta e nove Cada Na Farmabem tem muitos outros produtos Com preços imbatíveis Aproveite e adquira o seu cartão Farmabem E comece a pagar em quarenta dias Farmabem Sempre uma perto de você Então é isso Aproveite as promoções da sua Farmabem Aqui em Paralapé Lembrando que você comprando Toda sexta-feira tem sorteio Farmabem Vale compra de cem reais Inclusive amanhã Você vai acompanhar aqui Quem será o sortudo Ou a sortuda da semana E você pode pedir também Medicamentos, perfumaria, cosméticos No telefone que aparece no seu televisor Você recebe em casa Paga somente o valor Não paga nada Para você receber em casa É a sua Farmabem Sempre valorizando a sua saúde A gente segue o nosso Barra Pesada Agora com a reportagem Porque muita gente busca Por novas opções de lazer Aqui em Paralapé Mas a gente sabe que é difícil de encontrar Mas parece que surgiu uma novidade Muito legal De volta para os amantes do boliche Um novo espaço Está à disposição Um shopping aqui da cidade Confira na reportagem Um dos esportes mais praticados no mundo Perdendo por pouco para o futebol Começa a ser praticado em Paralapébas O boliche é datado desde 1350 E rapidamente se tornou um dos jogos Mais populares em todo o planeta Em Paralapébas Um novo espaço para praticar esse esporte Surgiu há poucos meses E já tem ganhado cada vez mais participantes O boliche aqui em Paralapébas Se apresenta como uma nova modalidade esportiva Bastante familiar e democrática No mesmo espaço Homens, mulheres e crianças Podem brincar e se divertir juntos João Pedro é estudante E está adorando jogar boliche com seus amigos Ele acredita que a atividade É uma ótima opção de lazer no município Aqui em Paralapébas É uma cidade mais para trabalho e empresas Mas as pessoas que vêm para cá Elas trazem suas famílias E no final de semana Férias Querem fazer alguma coisa No mundo todo É estimado que existem cerca de 110 milhões de bolicheiros Divididos em mais de 110 países Onde o esporte é praticado O boliche já foi inserido nos jogos pan-americanos E atualmente 12 milhões de atletas são federados E competem regularmente em torneios mundiais O gerente do espaço Acredita que o boliche surge como uma nova opção de lazer Para as famílias de Paralapébas Que tem frequentado bastante o local O boliche prime chegou na cidade há dois meses A gente tem oito pistas de alta tecnologia Pistas profissionais 18 metros e meio cada uma E a gente está aqui com uma mais nova opção de lazer da cidade O boliche prime funciona das 16 horas até as 22 De segunda a segunda E também aqui a gente pode ver que é um ambiente familiar É um ambiente que agrega crianças Agrega adultos Todo tipo de público Uma prova de que todo mundo acaba gostando da novidade É seu Pedro Antônio Ele está praticando o esporte pela primeira vez na vida E já garante que é o seu novo esporte favorito Foi a primeira vez hoje, né? E eu estou achando legal Cujo até minha neta está ali hoje com 11 anos aí Tentando vencer ali as batalhas Eu acho importante Legal, bom do boliche Que todo mundo pode brincar, se divertir Inclusive nós estamos aqui já combinando A galera do Barra Pesada Para comparecer lá no boliche Vamos fazer uma disputa Um desafio O nosso diretor John Kennedy Vai jogar pela primeira vez Vamos ver se ele acerta Eu vi o sutiã que já sabe, xadrez Eu particularmente adoro boliche Parabéns, é isso Novo espaço de lazer aqui em Paraba Pebas Agora vamos falar para você da Alpes Magazine Atenção, passou Natal Mas você continua tendo várias ofertas Promoções de final de ano Na sua Alpes Magazine Que tem um recado para você Alpes, uma loja moderna Com um grande mix de produtos Preços baixos e excelente atendimento Aqui você encontra confecções Calçados Adulto e infantil Masculino e feminino Artigos para viagens Presentes Recém-nascido Cama, mesa e banho Eletrônico Eletrodomésticos E imóveis Alpes Tem tudo o que você precisa Com até 50% de desconto à vista Ou se preferir Em 10 vezes nos cartões E mais Em até 24 vezes Pela financeira Alpes A melhor marca Pelo menor preço Avenida JK Número 65 Bairro Rio Verde É isso É isso É a sua Alpes Magazine Com certeza Com essas ofertas Descontos de até 50% Em vários produtos lá Você vai encontrar É uma loja muito bonita Que fica na JK Com a rua Força Opoente Todo mundo convidado Para conhecer as ofertas Novidades da sua Alpes Magazine Atendimento especial Para você Em que segue o nosso Barra Pesaro Vamos trazer agora Uma partida de futebol Entre amigos Que resultou Em uma grande ação solidária No último sábado Foram arrecadadas Várias cestas básicas Confira então os detalhes Na nossa reportagem Um evento Que misturou o futebol Com a solidariedade Mais uma edição Do evento quadrangular Dos amigos Foi realizada Com o objetivo De doar alimentos Para famílias carentes Aqui no estádio Rosenão Vários times De organizações Competiram entre si Mas o principal objetivo Nem foi a vitória Dentro de campo E sim A solidariedade Com as pessoas Que mais precisam A iniciativa Partiu de funcionários Do Senai Que em parceria Com outras organizações E empresas De Paroa Bebas Vem unindo forças Para arrecadar Cestas básicas E até sorteio De prêmios E bolsas de estudo O organizador Do evento Explica que a programação Jamais seria realizada Sem a parceria De todos O objetivo é único Ajudar as famílias Carentes de Paroa Bebas Cada time Hoje trouxe 10 cestas básicas Mas jogadores Trouxeram também Dependente Alimentos E a comunidade Também E a gente pega Essas cestas básicas E doas para as famílias Carentes de Paroa Bebas Tanto cesta básica Brinquedos E roupas E ressalta Que ações como essa São muito importantes Especialmente Neste período natalino Onde a união E solidariedade São mais presentes O intuito maior A gente até fica dizendo Juntos somos mais fortes E o futebol E a solidariedade Nos une Pega todas as cestas Doamos para as famílias Carentes de Paroa Bebas Que são mapeadas Pelos agentes de endemias E por nós das escolas Por professores da escola pública Que também estão aqui Que participam conosco Desse grandioso evento Cada time inscrito No quadrangular Arrecadou 10 cestas básicas Além de ajudar Na entrega dos produtos Que foram sorteados A comunidade Este jogador Que participou Pela primeira vez Do evento Ficou muito feliz De contribuir na ação Ele ressalta Que com a ajuda De todos É possível Fazer o Natal Mais feliz Sempre é bom Ajudar o próximo Tem pessoas Na nossa cidade Paropé Que estão precisando Não tem nada Para comer Nós estamos aqui Fazendo esse jogo Mas em prol Da família Carinha de Paropé Aquelas que não Tem alimento na mesa Nós estamos Dando para elas O alimento É muito bom Ajudar o próximo Que Deus seja louvado Para todos nós Estamos abençoados Por Deus Com certeza Ajudar o próximo Sempre é muito importante Esse evento Que partiu De um grupo de amigos Lá do Senai E aí Outras equipes Participaram também Conseguiram arrecadar Cestas básicas Que foram doadas Para as famílias carentes Teve sorteio de prêmios Também E a gente fica muito feliz De ver a atitude Desses seres humanos Que estão preocupados Com outras pessoas Também Parabéns pelo evento A gente segue O nosso Barra Pesada Agora falando Do Chiquinho e Sovete Porque lá É muito mais sabor Confira no recado Que tal curtir O seu aniversário No lugar mais feliz Da cidade Traga o seu amigo No seu aniversário E o que ele comprar Você ganha igual Venha para Chiquinho e Sovete É muito mais sabor Com certeza É muito mais sabor Para você E está rolando a promoção Por lá Se você está Fazendo aniversário Leva um amigo O que ele pedir Você também vai receber Aí o que ele pediu Muito legal Essa promoção Leve a família Também lá Porque atendimento É especial São vários sabores Inconfundíveis Para você Aqui no Chiquinho e Sovete A gente vai fazer Mais um intervalo Rapidinho Já já a gente volta Para fechar a edição Do Barra Pesada Desta quinta-feira Dia 27 de dezembro Já voltamos Estamos agora de meio-dia Mais 46 minutos Obrigado pelo seu carinho E você que está em casa No trabalho Muita gente No termino Rodoviário Nesse momento Já pegando O ônibus As vans Para passar o Réveillon Fora de Paraguapé Para você que vai pegar a estrada Não esquece De fazer aquela revisão básica No veículo Para que você possa ter Uma viagem tranquila A gente começa esse bloco Trazendo um recado Para você agora A sua Ponto 1 Celulares Aqui a sua primeira opção Está cheio de novidade Na Ponto 1 Confira no recado Final de ano chegando E a Ponto 1 Celulares Preparou uma super promoção Para você Celular que tira foto Rádio FM MP3 Mais caixinha de som Só R$ 119,90 Moto G4 Plus 32 GB Tela de 5.5 Por apenas R$ 849,90 E mais Na compra de qualquer produto Na Ponto 1 Celulares Você concorre a essa moto E mais de R$ 10 mil em prêmios E atenção Promoção válida apenas Para clientes Que comprarem na Ponto 1 Celulares Olha só Novo J2 Pro 16 GB Flash frontal Tela Super AMOLED Por apenas R$ 649,90 E tem mais Tablets Dois chips 7 polegadas Por apenas R$ 329,90 Essa é a promoção De fim de ano E você Está esperando o que Para vir para a Ponto 1 Celulares? É a sua Ponto 1 Celulares A sua primeira opção Lá na Rua do Comércio De portas abertas Lá você vai encontrar A mais rápida E a melhor assistência técnica Da cidade Aqui na sua Ponto 1 Então não deixe para a última hora Se de repente você está aí Com seu aparelho de telefone Com problema Cerca de 10, 15 No máximo 20 minutos Você já recebe ele Funcionando novinho e novinho Fique à vontade Passa na Ponto 1 E confira as ofertas Que você com certeza Vai fazer economia de verdade A gente segue o nosso Barra Pesada Porque a decoração natalina Aqui de Parauapeba Está encantando os moradores E também quem chega na cidade Os nossos visitantes Turistas Todo mundo aproveitando Para fazer uma foto E se encantar ainda mais Com os brilhos E as luzes Desse natal Confira a reportagem Os velhos amigos Irão se abraçar E os desconhecidos Irão se falar Essa é a magia do natal Natal é um momento De reflexão E de confraternizações Porque é o momento Que todos Cristãos Se renova Para a chegada de Jesus Para o nascimento de Jesus Caminhando pelas ruas De Parauapebas Observamos que a cidade Está tomada Pelo clima natalino Casas Prédios públicos Ruas e avenidas Receberam A decoração de Natal Está muito lindo O prefeito está de parabéns É a primeira vez Que eu venho Marcar esse momento Tirar foto Pessoalmente aqui Eu já passei Os outros anos por aqui Mas nunca dei uma paradinha Para olhar de perto E estou achando muito lindo O prefeito está de parabéns A cidade está linda E eu vou levar essas fotos Para mostrar para minha família Na cidade de Ibreu Branco A capital dos minérios É também a capital das luzes Moradores e visitantes Se encantam Com a decoração natalina Da cidade Difícil passar por aqui E não eternizar o momento Através das fotografias Está dando um ar Diferente para a cidade Então Está dando assim também A população Está vindo Está tirando a população Um pouquinho de casa Para vir Prestigiar toda Essa iluminação Que também está muito bonita Lúcia Luceno Veio de Belém Passar Natal Com um filho Que mora em Parauapebas Ficou encantada Com as luzes natalinas Da cidade Bonita né Por isso que eu estou aqui Para bater foto Para levar de recordação Mostrar lá em Belém Como é que está aqui né Pode ser até que seja Um incentivo Para o nosso governador De lá né Prefeito Fazer a mesma coisa né Pela primeira vez Foi montada Uma árvore de Natal No lago do Nova Carajás Os visitantes do local A aprovaram É interessante Porque A ornamentação natalina Ela tem uma tradição E é a primeira vez Que está Uma árvore montada No lago De Carajás Nova Carajás É isso Está bonito realmente Os enfeites natalinos Aqui de Parauapebas Teve aquele problema Onde a justiça acabou Embargando A outra parte Da iluminação Mas a parte Que ficou iluminada Realmente está servindo Como um ponto De lazer De diversão Mas também De registro Para que as pessoas Que estão visitando A nossa cidade Ou quem mora também aqui Tem uma folguinha Durante a noite Passa lá E faz um registro No celular Bacana Muitas fotos A gente vê Nas redes sociais Daqui a pouco Que vai trazer Lá de Marabá A informação também Dos registros Dos pontos Que estão iluminados De Natal Agora nessa época do ano A gente segue O nosso Barra Pesada Por falar em Marabá Por falar na região De Carajás Que tal você aproveitar Aqui Carajás da Sorte Onde você vai estar Onde você vai estar faturando Uma premiação Muito especial Esse final de semana Confira Chegamos ao final E colabora e colabore É um Corolla Na cidade em vários pontos No município de Marabá Os detalhes você confere O canteiro central Um dos principais de Marabá São os postais de Marabá Tempo aqui Passear Passear Na praça Trazer os amigos A esposa Gostei Muito bom A praça toda iluminada Quer dizer Mais uma área de lazer De passeio Para namorar Para as crianças Virem brincar Para a diversão E o que eu desejo Além disso É um Feliz Natal Para todo mundo Para toda a população De Marabá Cheio de paz De amor De alegrias Para todos nós É isso Até lá pela metade de janeiro Você com certeza Aqui em Paravapé Você que está chegando Que vai para Marabá Em várias cidades Aqui do estado Você vai acompanhar Essas belezas As luzes Que deixam o nosso Natal O nosso final de ano O nosso começo de ano Muito mais iluminado Que essas luzes Possam também iluminar Somente o seu coração Para você Estar sempre Levando muita paz Muito amor Que você possa estar Sempre com aquela fé Em Deus Que tudo pode melhorar É o nosso desejo Já antecipado Para você De um Feliz Ano Novo A gente segue o nosso Barra Pesada Agora com um recado Para você Para eu falar em Natal O Natal é RDA Está chegando o sorteio Agora dia 12 de janeiro E você é claro Não pode ficar de fora Você procura Uma loja Que esteja credenciado Lá com o bando Da promoção Para você comprar Receber o cupom Preencher direitinho E ganhar quem sabe Um carro Uma moto E vários outros prêmios Da promoção Natal RBA Confira Já começou a promoção O seu Natal Para o mercado Natal Natal RBA Então você faz As suas compras Uma dessas lojas Que está Que está Estão dando O que falar Em tendência Daqui a pouco Daqui a pouco A gente tem um encontro Marcado por lá No Jornal RBA E amanhã Meio dia A gente volta No seu Barra Pesada Um beijo Para todo mundo Uma excelente tarde E até logo mais No Jornal RBA Tchau Para compartilhar O bem Sem, sem tristezas Pra relembrar Natal RBA O ano todo Pra você recordar Um Natal solidário De atitudes inesquecíveis